Música Hoje no Jota 1ª edição, 600 crianças estão na fila de espera por vaga em creches de lajado. Aberta a exposição Maria Maria, cursos técnicos da Univates com inscrições abertas e ainda a gente fala sobre o campeonato PIA. Essas e mais notícias a partir de agora. Música Olá, boa tarde. Depois de três anos como titular da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, Ramon Zucchetti anunciou ontem o pedido de exoneração do cargo. Foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. Sérgio Schmidt deve ocupar o cargo de forma temporária. A demanda por vagas em escolas de educação infantil de lajada é constante. Atualmente, 600 crianças estão na fila de espera. Todos os anos, cerca de 700 crianças deixam as creches e vão para o ensino fundamental. Mas somando a fila de espera por vagas e a quantidade de pequenos que buscam as EMEIs pela primeira vez, o município tem dificuldades de suprir a demanda. O que deve reduzir a fila de espera em breve é o chamamento de professores aprovados no concurso público. Bom, em torno de 500 vagas serão supridas, né? Essa nossa fila de espera, então, ela reduz bastante. Só com a complementação dos quadros de recursos humanos em cada uma das escolas. Que agora, praticamente, estamos ainda com em torno de 25% de falta de profissionais, tanto em EMEIs e EMFs. Outra medida adotada pela Secretaria de Educação é a compra de vagas em creches particulares. No ano passado, nós conseguimos comprar, então, 35 vagas que foram ocupadas. Essas crianças, essas 35 crianças, então, voltaram, foram incorporadas à rede municipal no final do ano. Então, elas foram matriculadas na nossa rede na abertura das primeiras vagas. Nesse ano, as duas escolas de educação infantil particulares que ofereceram vagas ano passado continuam com as 35 e ampliaram para mais 30. Então, nós temos, em uma escola, nós temos 45 vagas e, na outra, nós temos 20 vagas. Para o próximo ano, a expectativa é ampliar a oferta de vagas com a entrega de duas novas escolas. No final do ano passado, então, entregamos a EMEI Doce Infância no bairro Conventos, que era uma grande esperança, né, para o bairro ali. E a gente pôde, então, ampliar um pouquinho mais a oferta no bairro de Conventos. Isso já deu um alívio, um certo alívio. Agora, no bairro Bom Pastor, estamos, então, com a obra de uma construção de escola de educação infantil para mais 188 vagas em turno integral. E essa é do governo federal. E a com recurso próprio, que está sendo construída no bairro Santo Antônio. Essa também será no mesmo modelo, né, porém, com um pouquinho melhorada na questão da sustentabilidade, que é uma questão que foi pensada também. Nesse sábado, tem Feira do Peixe de Estrela. Vai ser das 7 às 11 da manhã na Praça, Henrique Rolart. E no próximo bloco, aberta a exposição Maria Maria na Casa de Cultura. Arroio do Meio organiza a segunda edição do Galeto Solidário. O evento é no sábado e o galeto pode ser retirado das 11 da manhã a uma e meia da tarde no ginásio de esportes do Colégio Bom Jesus. O cartão custa R$ 25,00. O dinheiro arrecadado vai ser usado para a compra de detectores de fumaça. Até o dia 28 de abril, Colinas vai estar decorada para Páscoa. Além da decoração, deve haver momentos de caça ao ninho e passeio de trenzinho. As ornamentações de Páscoa se unem à segunda edição do Colinas Fest, que acontece entre os dias 21 e 24 desse mês, junto ao Ginásio de Esportes e ao Centro Comunitário. Refletir sobre o papel da mulher na sociedade. Contar histórias de superação e do empoderamento feminino através da fotografia. Ontem à tarde, a Casa de Cultura de Lajeado abriu oficialmente para visitação a exposição Maria Maria. Ao som da música Maria, o coral de idosos alegrou a exposição que faz parte das atividades do Mês da Mulher em Lajeado. Os 20 retratos expostos na Casa de Cultura revelam a história de superação de nove usuárias do CRAS, espaço de todos nós do bairro Planalto e que fazem parte do grupo Unidos Venceremos. Esse grupo de mulheres se encontra desde 2016, lá no serviço. Esse grupo é acompanhado por mim, psicóloga, e pela orientadora social, Heloísa, onde a gente trabalha diversas temáticas. Dentre elas, a temática da mulher é a principal, onde essas mulheres trazem as suas histórias de vida, permeadas por violência, permeadas por opressão, permeadas por não conseguir se inserir socialmente. Então, o objetivo principal do grupo é trabalhar essas questões da mulher, dessas mulheres. E a exposição fotográfica é um resultado de um processo de escuta dessas mulheres e de empoderamento delas no momento em que elas conseguem expressar isso socialmente, expressar esse conteúdo através das fotos. A sessão de fotos foi feita no dia 23 de maio do ano passado de forma voluntária pela fotógrafa Sayonara Garcia. A ideia é incentivar a autonomia das usuárias, o senso de coletividade do grupo e o empoderamento. O local escolhido foi pelas próprias participantes lá no bairro Larias, que é uma localidade, uma praça próxima à casa onde essas mulheres residem, para também valorizar um espaço da cidade de Lajado, que é pouco conhecido, pouco visto, pouco valorizado. Então, o resultado é sempre um processo, ele nunca é imediato. E a gente, a partir de hoje, vai ter com certeza outros resultados, outras formas de expressar isso e a gente vai continuar o trabalho dentro do serviço também. Valorizada. Esse é o sentimento que Leopoldina sentiu ao participar do ensaio fotográfico. Na hora, assim, eu senti nervosismo um pouco, né? Era uma coisa tão diferente na minha vida, eu nunca tinha feito isso, né? Mas foi uma experiência muito boa também, né? Te dar um valor, assim, uma autoestima, sabe? Te ajuda a te valorizar um pouco mais, né? As pessoas te conhecerem um pouco melhor, aprender a te valorizar também, te conhecer um pouco de ti, né? Até tu mesmo poder te conhecer, ver o que tu é capaz, onde tu é capaz de chegar, né? Porque, às vezes, tu fica aí só num canto, calada, escondida, não sabe do que tu é capaz de fazer ou de ser. E, através disso, eu consegui me conhecer um pouco melhor também, né? Eu gostei disso. Claro, tu se expõe também, né? Tu fica mais exposto ao pessoal, ao público, né? Mas foi uma coisa boa, pra mim, eu achei muito vantajoso, muito bom. Os retratos não revelam apenas a beleza estética dessas mulheres, mas sim a garra e a força interior que cada uma delas possui de forma particular. Agora falamos do tempo. Nas próximas horas, o sol continua aparecendo com nebulosidade variável na região. Amanhã, o dia pode começar com nevoeiro em pontos isolados, mas ainda pela manhã ele se dissipa e permite que o sol apareça acompanhado de algumas nuvens. Veja as temperaturas pra amanhã em Lajado e região. A partir dessa semana, o vestibular da Univates recebe inscrições. Ao todo, são oferecidas 36 opções de cursos de graduação presencial e 14 EAD. Os candidatos podem se inscrever pra provas agendadas de graça no site da instituição. Desde novembro de 2018, estudantes e diplomados da Univates podem acessar a plataforma de carreiras. O sistema é um ambiente mais dinâmico que permite um relacionamento mais próximo entre aluno e empresa. O sistema pra cadastro de currículos e de vagas substitui o balcão de empregos. Os cursos técnicos da Univates estão com inscrições abertas. São cerca de 20 opções nas mais diversas áreas do conhecimento. Pra algumas pessoas, o ano está só começando. Mas os cursos técnicos da Univates já recebem inscrições pro semestre 2019-B. As inscrições estão abertas agora no nosso site, univates.br.tecnicos. O aluno vai lá, se inscreve e depois, posteriormente, ele faz a matrícula já pro semestre B. Então, que as aulas começam final de julho e em agosto. Então, a gente já está recebendo. São 21 cursos, né? São várias opções que os alunos têm pra escolher. E aí já dá pra garantir sua vaga pro semestre que vem. Até um pouquinho de bastidor, né? As disciplinas do próximo semestre já estão prontas. Nós antecipamos bastante ali na Secretaria do CEP neste ano. Então, 2019-B já está pronto. Alguém que procura uma formação técnica ainda no ensino médio. Ou aquela pessoa que já está no mercado de trabalho, mas quer se qualificar. O perfil dos estudantes é variado. Tem essa vantagem pra aquela pessoa que saiu e que quer ou se inserir logo no mercado de trabalho, né? Ou voltar a mudar a área de atuação. A gente tem muitos alunos que chegam que já tem uma outra formação ou que não tem formação, mas já tem uma profissão e querem se aperfeiçoar ou então mudar de área, né? E também o curso técnico, ele é muito procurado por alunos de ensino médio ou alunos que recém saíram do ensino médio, que não tem certeza ainda de qual profissão eles vão escolher. E eles fazem um curso técnico pra ter essa ideia do que a profissão depois vai... o que ele vai encarar pela frente depois, né? A oportunidade de se capacitar com conhecimentos teóricos e práticos em um curto espaço de tempo. Na Univates, são 21 opções de cursos técnicos. Bastante dinâmico, né? Muita prática, muita prática. Os professores são orientados a movimentar os alunos ao máximo possível, né? Fazer com que os alunos não sejam meramente alunos, sejam mais estudantes. E o estudante, no processo de aprendizado, ele é ativo, né? Muito mais ativo do que o aluno, que é mais passivo. Então, a prática é o foco do curso. E no próximo bloco, a gente fala sobre o Campeonato Pia. Faltam cerca de seis meses pra sexta estrela multifeira, mas diversas empresas já garantiram espaço no evento de negócios e entretenimento. 60% dos estandes foram comercializados. A feira vai ser no Porto de Estrela. Seis de abril começa a Copa dos Pampas. Novidade no calendário que não vai contar com os times que disputam a Liga Nacional de Futsal. A CBF, a Suévia e Atlântico de Erechim. A Copa vai ser dividida em duas chaves, com jogos únicos entre si. As duas melhores equipes de cada chave avançam para as semifinais e depois finais. Em confrontos de ida e volta. O vencedor da competição garante vaga para a Copa do Brasil de Futsal. Já o vice disputa o desafio de ligas. Na Copa dos Pampas, a chave A tem Alafe, América, Azife e Guarani. Já na B, Uruguayanense, SASE, Abelk, Passo Fundo e Maral. Um evento que reúne crianças de várias idades, mistura a integração e a prática de atividade física. Prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, a CCA, o programa mais uma edição do Campeonato Pia. Maior campeonato de futsal infantil do Brasil. Crianças de 6 a 13 anos, nas categorias feminino e masculino, se enfrentam na 31ª edição do Campeonato Pia de Lajeado. O principal objetivo é esse, as crianças brincarem, jogarem futebol, disputarem, aprender. Toda a estrutura de campeonato, com arbitragem, com juízes, arbitragem, tabela de jogos. Então, toda a estrutura para eles jogarem. Tipo um profissional, exatamente. Temos equipes do Vale de Itacoari, que é a grande maioria. Equipes de fora também, como tem Boa Vista do Sul, que é da Serra, de Cachoeira do Sul, que é um pouco mais afastado. Então, tem várias cidades divididas. Estamos fechando com 182 times. No ano passado, teve média 160, então a gente aumentou o número. Isso é uma parte positiva. A média de atletas, a gente imagina entre 1.600 a 1.700 atletas disputando. Cada time pode escrever de 5 a 15 atletas. Então, vamos girar em torno de 1.700 crianças no campeonato. Os pavilhões do Parque do Imigrante vão ser o ponto de encontro das competições. Tudo começa dia 30, a partir da 1 da tarde. Os jogos serão todos os sábados, no Parque do Imigrante, nos dois ginásios, às quatro quadras. O campeonato, a ideia é de 12 a 14 semanas, começando agora em 30 de março, até as férias escolares de junho. Até o final de junho, mais ou menos. Essa é a projeção de termo do campeonato. O único campeonato de futebol infantil, o futsal mesmo, é isso que tem na região. Então, eles podem vir jogar. Eles têm as escolinhas. Eles treinam. Eles brincam. Mas é ter o jogo, ter a disputa, botar o uniforme, ter um juiz. Eles se sentem como jogador profissional, digamos assim. Para eles, é a primeira oportunidade de ter. Então, vai ganhar uma medalha pela primeira vez na vida. Então, tudo isso, para eles, é importante e marca. A gente tem hoje 31 edições e tem atletas hoje que são profissionais, que jogaram para o Piala atrás. Então, isso é importante também para eles. Além de integrar crianças, familiares e comunidade em geral, o evento de cunho social. Para fazer a inscrição, os times doaram kits de limpeza. Papo higiênico, sabonete, detergente, sabão, enfim, nesse item aqui, nessa linha. A gente pega essa doação e leva para instituições do município. Carentes, alguma escola que precisa e tal, a gente junta tudo isso. Para entregar na inscrição junto o kit. Ou no primeiro jogo, como a equipe é de fora, para parcelar logístico e entregar no dia do primeiro jogo. Mas a gente não entrega antes. E depois a gente entrega para as instituições da cidade. Para assistir aos jogos, a entrada é de graça. Então, prepare a torcida e venha ver a rede balançar. E mais notícias às seis e meia da noite, no Jornal da Univate, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde. E mais notícias às seis e meia da noite, no Jornal da Univate, no Jornal da Univate, no Jornal da Univate, no Jornal da Univate. E mais notícias às seis e meia da noite. E mais notícias às seis e meia da noite. Obrigado.